Fala pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tá como alterar o destino ali da corrida de vocês mesmo que ela esteja em andamento beleza então bora lá para o vídeo olha só a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte é aqui você tem a opçãozinha para colocar o destino tal local que você quer ir tá e você vai selecionar aqui o destino por exemplo aqui esse local que eu selecionei ó ele carregou aqui para gente o destino você vai selecionar qual que é a forma de pagamento né o método ali de pagamento você pode colocar dinheiro saldo aqui né ou o próprio cartão que é o que tá marcado e também pode selecionar qual que é o tipo de veículo que você quer tá são os veículos populares aqui ó você tem o 99 compartilha também tem um um pop é o 99 confort o 99 entrega e um táxi qualquer uma dessas opções aqui beleza basta você selecionar em cima ele vai tá mudando é clicando na opção confirmar ele vai começar a procurar os motoristas ali que estão na região tá e quando ele identificar o motorista próximo pessoal que que vai acontecer ele vai automaticamente chamar aquele motorista para vocês é ele vai o motorista vai vir né vai ficar ali no local que você selecionou que você marcou no local de embarque você vai embarcar você tá ali naquela viagem né e você deseja fazer uma alteração do destino né depois que você tiver na viagem pessoal lá ele vai mostrar pra vocês da seguinte forma aqui ó eu vou voltar aqui pro aplicativo ele vai tá lá fazendo a viagem né ele vai continuar mostrando essa opção aqui ó aqui é o local de origem no seu local de destino que que vocês vão ter que fazer aqui no cantinho ele vai ter um lapisinho uma opção zinha para poder alterar você simplesmente vai selecionar em cima e vai selecionar qual que é o local ali que você quer fazer a alteração então você pode alterar o destino da corrida mesmo que ela esteja em andamento tá bom é e aqui ó você também pode colocar uma parada mesmo você estando na corrida ele tá lá fazendo a corrida no trajeto você pode adicionar a parada também basta selecionar aqui ó e colocar o local que você deseja fazer a parada ali naquele momento da corrida tá e o motorista simplesmente vai desviar do trajeto porque vai atualizar o gps dele tá bom é isso aí espero que esse vídeo tenha ajudado você está se ajudou de alguma forma deixem nos comentários se inscreve no nosso canal ativa o sininho tamo junto valeu e até o próximo vídeo